Boa tarde, minha linda! Tudo bem com você? Com a Tia Bete está, graças a Deus, e eu desejo muito que esteja tudo bem com você, viu? Hoje vamos aprender a noção de contrário curto e comprido. A Tia Bete vai contar uma historinha super legal para você, para a gente pensar no curto e no comprido, tá bom? Essa é a história da Chapeuzinho Vermelho! Era uma vez uma menina que morava com sua mãe em uma casinha perto do bosque. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque sempre usavam capuz dessa cor, vermelhinho. Um dia, sua mãe fez doces e os colocou numa cesta e pediu para a Chapeuzinho levar para a vovó. Mas avisou para ela tomar muito cuidado, não falar com nenhum estranho e ir pelo caminho mais curto. Andando pelo bosque, pelo caminho mais comprido, Chapeuzinho encontrou o lobo e respondeu a ele que estava indo levar doce para a vovó. O lobo desejou boa sorte e falou para que ela levasse também flores para a vovó. Olha lá as flores! Ele, então, saiu correndo para chegar primeiro pelo caminho mais curto à casa da vovó. Ele bateu na porta e a vovó atendeu. Ele enrolou a vovó, amarrou-a e colocou-a dentro do armário. Colocou a camisola, roupinha ou oclinhos da vovó para enganar a Chapeuzinho Vermelho. Que lobo danado! Ainda deitou na cama dela. Em seguida, chegou a Chapeuzinho Vermelho, que ficou surpresa. Quando viu a vovó, falou, nossa vovó, que orelhas tão compridas, que olhos tão grandes. E o lobo mal respondeu como se fosse a vovó. É para te ver melhor, minha netinha. Então, a Chapeuzinho Vermelho perguntou, por que essa boca tão grande, vovó? E o lobo, então, levantou da cama e respondeu, é para te comer. Chapeuzinho, assustada, saiu correndo, gritando pela casa. E o lobo foi atrás dela. Um leandor, que passava por perto da casa, ouviu a gritaria e resolveu ajudar. O homem, então, entrou na casa e lutou com um lobo para salvar a Chapeuzinho Vermelho. E o lobo, muito esperto, fugiu. Saiu correndo pela floresta e nunca mais voltou. E assim, Chapeuzinho e a vovó comeram os doces em paz e foram felizes para sempre. Então, para a nossa atividade de hoje, a Tia Bete gostaria de ver um registro seu assistindo essa história da Chapeuzinho Vermelho, mostrando o caminho que ela usou para chegar até a vovó. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula, minha linda!